Sou o encanto azul e branco Sou o encanto azul e branco É da tua pé, de espada empunhada Erquendo a justiça tão injustiçada Que trata, mas não falha, pode levar fé Canta, Zona Leste, solta a tua pé Na penumbra do passado A retaliação descida nas leis de talião A leveza da pluma de mate É o peso que ajusta a igualdade Nos códigos erguidos em pilares Em pilares, em pilares Numa filha, pelas mães amoráveis A verdade transcende A filosofia Descreve os mandamentos Aos hebreus É maomé na fé No caminho claro que seguia Nas páginas do alcorão Desde o juízo de Deus O bárbaro faz luz à decisão tribal E os senhores peusais Jogam prejudicial Cadê o silêncio, Xangô? Cadê o silêncio? É meu pai, ô mano, enxerga-o O machado justiceiro Que vai trofejar Equilíbrio, o valor de aclarar A equilíbrio, o valor de aclarar Cadê o silêncio, Xangô? É meu pai, ô mano, enxerga-o O machado justiceiro Que vai trofejar Equilíbrio, o valor de aclarar A equilíbrio, o valor de aclarar A equilíbrio, o valor de aclarar Se revela a luz dos salões Revoluciona, inspira gerações Livres, paternas, iguais Basta, tirania, nunca mais Nunca mais Entre artigos, incisos, direitos e deveres Deferidos E o poder, o poder O poder É Da democracia vem dizer Que ser diferente Não te faz diferente ser Jamais A hipocrisia fecha toda Da cegueira social A rebelia substitui Com o racismo estrutural Renda em tua pé Espada empunhada E temba a justiça Tão injustiçada De nada mais Da mais lei de italiano A leveza da pluma de mate É o peso que a justiça a igualdade Dos códigos herdidos em pilares Normaliza, relatião que a morave A verdade transcende A filosofia A filosofia Escreve 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 O mandamento O escravo de ver É mal, homem, é na pé O caminho claro que seguia Nas páginas do oporão E o que? E o juízo de ver O bárbaro faz justa A decisão tribal E os senhores Pensais O que? Subam o prejudicial E, 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 e Cadê silêncio? É meu pai Ô pai, me enxerga O machado justiceiro Que faz promessar Equilíbrio da noite acarinha A equidade balança no ar E, 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 e Cadê silêncio? É meu pai É meu pai Ô pai, me enxerga O machado justiceiro Que faz promessar Equilíbrio da noite acarinha A equidade balança no ar Se reterram os salões A equidade balança no ar Que me enxerga A equidade balança no ar Mas tá tirania nunca mais Tira, tira as minhas baianas Artigos, mentiros, direitos, direitos Minha harmonia O poder Maravilha, maravilha A tempura já tem dizer Que ser diferente Não te faz o que perder Eu passei o seu simboli Tá certo sim A rebelia subjuga O racismo estrutural Eta a tua pé Esclame com o índio Mas na esquerda a justiça Sune com a batia Guitarda a banda falha Pode levar a pé Cantador na leste Solta a tua pé Eta a tua pé Esclame em cunhada Erguendo a justiça São injustiçadas Que nada mais não falha Pode levar a pé Cantador na leste Solta a tua pé É Muita habilidade Meu povo Samba concorrente da Tatuapé Para o Carnaval de 2025 Inscreva-se no canal Bruno Rezende Sambas Deixe seu like Seu comentário Tamo junto Valeu! Para você que quer saber Notícia do Carnaval do Rio de Janeiro São Paulo Acesse a página do SRZD Carnaval Tamo junto! Valeu! Tchau! 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 Tchau!